Faz o toque lá com o Cascata, levou bonito na medalha, deu sorte, deu certo, levou do lado da área. Aí Cascata, faz o toque pro meio, Edgar! Gol! Edgar para o Sampaio Correia! Toda a vibração da galera no estádio Castelão. Bola bonita do Cascata, ele leva na medalha, deu certo, tocou no jogador do ABC, saiu pro lado direito, ele faz um passe milimétrico na medida. Edgar chegou, toque sutil, lado direito do goleiro Camilo. É o primeiro do Sampaio Correia, aos 13 minutos do primeiro tempo, Sampaio 1, ABC 0. Joinville vai vencer no Atlético Inês por 1 a 0. E a Ponte Preta bate o Oeste também por 1 a 0, olha a bola batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do ABC, uma finalização linda do João Paulo, pra tirar toda a zica de não marcar gol a 3 jogos. O ABC finalmente marca! Veja o toque, João Paulo carrega pela meia lua, dá um palaço, tira totalmente do alcance do Rodrigo Ramos. Agora, ABC 1, Sampaio Correia também 1. Rogerinho sai na boa, sai bem. Vai finalizar a bola batida, Rodrigo! João Paulo pegou bem com a direita, jogou a bola no cantinho, o Rodrigão foi na bola, veja o tiro. E o Rodrigo vai lá, tira a bola na linha de fundo, bela defesa do goleiro tricolor. Vai pra cima do primeiro, tentou, levou, vai pro fundo. É pênalti! Eber Roberto Lopes dá pênalti em cima do Pimentinha. Ele tá de cima do lance, o árbitro da partida. Vamos acompanhar, que você vai ver o lance com a gente de novo. O Eber tava bem colocado, aí Pimentinha vai pro lado, passa entre dois, aí é puxado pela camisa. E o Eber Roberto Lopes tava em cima do lance. Pênalti, aí viu, aí pênalti. Pênalti, claro. Aí o pênalti foi do Madson, hein? Vai pra bola, Eloy. Vai mansamente, Eloy. De novo, como ele vai? Tenta dar uma paradinha, joga a bola! Gol! Eloy, no detalhe pra você, cobrando o pênalti. E o goleiro Camilo nem saiu na fotografia. Eloy, do lado esquerdo, rasteirinho. Canto, ganhotinho do goleiro Camilo. Faz dois pro Sampaio. E marca o seu oitavo gol no campeonato brasileiro. Sampaio dois, abc um. Aí o Vageninho perde pra Eutinho. Se manda Eutinho. Pimentinha passou do lado, Eutinho finaliza. Camilo! Palma Camilo, faz a defesa. Aperta Edgar, a bola vai pra fora. Bom momento do jogo. A finalização do Eutinho com a perna canhota. Veja, se estica todo ali. Camilo pra tirar a bola, que tinha endereço certo. Ia lá no cantinho esquerdo. E a bola vai pra tirar a bola, que tinha endereço certo. E a bola vai pra tirar a bola.